É uma segunda etapa que nós estamos chamando de construir para educar. Nós hoje aqui em Salvador fizemos um recorte especial de 11 escolas. Estamos falando aí de uma quantidade de estudantes que chega a quase 15 mil estudantes, envolvendo professores, servidores, população significativa, escolas grandes. E nós publicaremos no diário oficial dia 16 essa chamada. Um mês nós teremos a apresentação de propostas das empresas. Um mês, um mês e meio aí, nós estaremos com fé em Deus já dando a ordem de serviço. Espero que dê tudo certo. Para que a gente possa, são escolas aí com obras em torno de 10 meses, 11 meses. Então, no meado do ano que vem, essas escolas já estarão sendo entregues. Aí tem um conjunto de diversidades, porque você tem quadras a serem cobertas, laboratórios, salas a serem construídas, montagem de teatro como este que nós estamos aqui agora. Então, é uma escola preparada para a educação no tempo integral. Tenho certeza que, juntando os programas de valorização de professores, de concurso, de salários, pagamento de precatórios, tudo isso animará a rede para que a gente possa surtir um bom efeito no IDEB de 2024.